O homem que não tem vista Nasceu, não teve alegria Se Deus desse a minha vista Filho da soberania Trabalhava nesse mundo Nada ninguém não pedia O homem que não pedia O homem que não tem vista Que a alegria pode ter Pode rir Porque Jesus é um pai que tem poder Ele é quem dá o pão Do pobre cego viver O homem que não tem vista Que a alegria pode ter O homem que não tem vista Que a alegria pode ter